Olá malta, sou eu Helio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje travo-vos aqui o meu primeiro vlog no meu canal. Bem, eu hoje venho-vos aqui falar de várias coisas que eu vou fazendo ao longo do meu progresso de youtuber. Bem, irei fazer gamers, também vídeos de desafios, desafios como por exemplo, o que vocês me enviarem no facebook e tal, mas eu vou deixar aí na descrição para vocês verem e me enviarem vários desafios para eu fazer vídeos para colocar no meu canal para vocês verem. Pronto, também irei fazer... Irei fazer... Bolas de uma branca, mas... Eu lá me lembro, mas... Ah, era fazer jogos de Android, PC e também de Playstation, não sei. Bem, eu irei ver, mais brevemente, que eu irei fazer vários vlogs e tal e desafios e tal e tal e tal e depois os jogos vão ficar assim para outra parte. Bem, vamos ver se consigo. Se não conseguiram, nada feito. Bem, mas é assim. Eu fiz o meu primeiro vlog, estou a fazer. Já lhes falei de várias coisas e espero que tenham gostado, subscrevam-se no meu canal, ponham gosto nos todos os vídeos que eu fizer, ponham gosto e mandem os vossos comentários e até à próxima. Tchau e bê!